Fala pessoal abençoado, tudo de bom aí com vocês? Bom galera, hoje eu vou começar mais uma vez a dar uma pescada hoje a gente vai ver se pega alguns peixes hoje aí, porque a água tá meio abarrenta e muita água no rio agora tá tendo muita água hein, o rio tá quase cheio e tô aqui na horta aqui, ver se eu acho umas miocas e é bom a gente ter uma hortinha em casa e ter sempre umas miocas pra na hora que a gente for pescar a gente ir lá na horta e procurar e achar a mioca e eu tô com outra isca diferente aqui pessoal, uma isca que depois eu vou mostrar pra vocês aí uma isca excelente pra pegar trairão hein, muito boa a isca um lugar que tem traíra grande tem que usar ela, porque ó é top viu galera principalmente à noite, se você usar essa isca que eu tô falando à noite só sai traíra bruta e eu tô aqui, vou arrancar umas miocas aqui pra fazer, pegar piaba pegar as piabas lambari que é bom e peço a vocês aí que escreve no canal faça algum comentário do tipo de vídeo que vocês querem que eu poste, como que é, como tem que ser, entendeu e deixe o likezinho aí pra ajudar a gente aí, dar aquela força viu galera peço vocês aí humildemente aí aqui é uma hortazinha aqui, depois eu mostro mais com detalhe pra vocês aqui, vou tirar umas miocas agora aqui galera então pessoal, onde é que eu coloco as miocas ó crio a miocas dentro dessa caixa aqui de essa lata, uma lata aqui de tinta então eu coloco terra, aí eu coloco as miocas aqui, elas reproduzem aqui, entendeu e aí coloco casca de verdura, coloco coisa que elas gostam de comer que toda hora que eu procurar eu achar e aí pessoal eu coloco as miocas e aí eu coloco a minha e aí tem certeza lente Obrigado. 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 Que ava na bonita ali. Ô saiu. Caiu ali mas depois eu pego ela. Vamos lá. 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 Vamos lá.